Abre os olhos, vamos São Paulo recomeçar Fazer o certo, mostrar em ordem o nosso lugar Mostrar capacidade, fazer com honestidade É só assim, o orgulho vai voltar Vamos agir com a verdade, buscar felicidade Vai ser assim, São Paulo vai ganhar Olha a volta por cima! Desfigura São Paulo, é quem que vai terminar É a hora do mundo, a gente se vira pra mudar São Paulo vai dar a volta por cima Sua mata, a cidade se ilumina Nossa Senhora vai brilhar São Paulo vai dar a volta por cima Sua mata, a cidade se ilumina Nossa Senhora vai brilhar Nossa Senhora vai brilhar